Oi galera, mais ou menos com o Chico Falendo, e dessa vez, para o nome de vocês, muito divertido de desafio da base 100% segura Só que dessa vez, eu estou aqui, porque está chegando uma tsunami de ouro derretido, que é muito loucona, pra tentar, tipo, derrubar nossa base Então, hoje eu vim tentar defender isso aí, só que hoje, eu estou aqui com o Dengoso, oi Dengoso Opa, e aí, por que eu vim com o Dengoso? Aqui quem fala, Dengoso, tudo bom com você, Nilo? Oi, tudo bom, Dengoso? Também estou com aquele cara feio lá, o Gui, oi Gui Ai, é tão bonito, eu vou ficar rico, eu vou pegar, eu peguei um baldinho aqui na mão, eu vou pegar todo o ouro pra mim e levar pra casa Não tem como você pegar todo o ouro não, rapaz, é muito ouro pra você pegar, é uma tsunami que está chegando Inclusive, ó, já vai começar a contar um tempo, agora já, pode construir a sua base já, Gui, e você também, Dengoso Tem batata Batata É, hoje é que é especial, porque tem batata, entendeu? Inclusive, no último episódio de Desafio da Base, eu pedi pro pessoal fazer uma coisa, que é o seguinte Eu falei assim, gente, por favor, mandem pra mim fotos de x batata frita E vocês deixaram pra mim, caramba, gente, vocês estão ligados? Ô, Dengoso, precisa ter uma noção, eles mandaram no meu Twitter uma foto de um hambúrguer de batata frita Eu vou falar pra você, eu vi Ui, você viu? Parece muito apetitoso, eu gostei Eu vou te falar uma coisa, me deu fome Deu fome pra mim, muita fome, meu Deus do céu, eu tô morrendo de fome aqui E agora, eu estou com mais fome ainda, porque você lembrou Meu Deus do céu Não é, meu Deus do céu Problema, como é que eu vou me defender de uma tsunami de ouro? Eu tive uma ideia Qual que é a sua ideia? Eu já sei Calma, calma, pera aí, vamos deixar o Dengoso falar primeiro, vai Eu não vou te contar a minha ideia até ela estiver pronta, tá bom? Muito obrigado, fala a sua ideia aqui, por favor A minha é, a gente virar o Civil Santos Virar o Civil Santos? Por quê? É, porque a gente vai ficar rica, a gente vai pegar o dinheiro tudo pra nós Oi, vem pra cá, dinheiro Vem cá, ô É, uma boa ideia, uma boa ideia aqui Ai, meu Deus do céu, mas cada ideia é pior que outra Minha ideia, deixa eu pensar, pode ser... Já sei, tive uma ideia, tive uma ideia Eu tava pensando em fazer um bagulho mais simples Só que eu não vou fazer uma coisa mais simples, não Vou fazer um porquinho de dinheiro Meu Deus É ouro, não é moedinha, tá bom? Não, mas... Mas... Moedinha é feita do quê? Me fala Fala agora Árvore Moeda é feita de... Você tá louco, calma? Não, moeda não Moeda não É, eu falei... Moeda Moeda não é feita de ouro, não Não, você falou dinheiro Não, é... É verdade, moeda não é feita de ouro Moeda não é feita de ouro, não Senão a moeda seria um pouco mais cara É, realmente... Exatamente É, realmente você... É, é... Não, mas calma, calma Não pode ser mais caro, porque a moeda... Não, tô confuso, deixa eu ver É mesmo, né? Como vai ser o valor da moeda? A moeda é o valor... Pera aí Calma, tá muito confuso esse negócio aqui, ó Vamos fazer o seguinte, gente Eu vou quebrar aqui essa parte de baixo aqui Pra eu fazer as perninhas do meu porquinho bonitão Fazer um porquinho gordinho que nem eu Entendeu? Ui Ah, não, então não tem... Então não pode... Como que você sai do limite? Moeda, você tá falando que eu sou gordo ou tanto assim? Falando, não Eu só tô... É... Divulgando Divulgando o fato, né? De ser gordo Tá bom, então Tá bom, então Realidade Realidade... Ah, todo mundo já sabe Todo mundo fala Ah, o Nitor da barriguinha É, você tentou a musiquinha? Ué? Ah, pior que tá certo, hein? Olha o barriguinha, barriguinha, pá Calma aí Meu Deus Como começou? O que que foi? Você tava começando? Nada não Continua aí Ah, tá bom, então Tá bom, então Eu vou aqui fazer uma escadinha aqui Porque senão eu não vou conseguir subir nessa casa, não A minha casa, ela tá ficando um pouquinho alta Mas isso é bom porque Aí o dinheiro vai vir tudo pro meu porquinho Certeza Pera aí Aqui Colocar É que você não entendeu, Nitor Eu não tô fazendo um balde Porque é um tsunami Ui, e o que tá fazendo uma casa? Que padrãozinha aqui Tudo bem, tudo bem Eu, e o balde é criativo, hein? Eu gostei Gostei, boa ideia Eu vou pra minha casa Boa ideia Vou imitar Vou fazer um pouco com o balde Tá ligado? Não Opa, você que tá falando Não tô falando nada Você que deu uma ideia Eu não disse nada Beleza Isso aí é um balde? Com licença Falou que não é um balde Eu não deixava Eu não deixava Como que tá indo aqui, Nitor? Vai bem Deixa eu ver Ah, eu tô precisando de uma fornada ali Com licença Opa Você tá me roubando, seu safado Matei Matei É que você é um pilantrinha Ficar aí roubando Inclusive, pessoal Eu queria falar uma coisa É, vocês deixaram o castigo do Gui Ou porque tem golzinha Você sabe Mas o Gui Ele deixou Ele entrou game mod No último base Sabia? Não Tá brincando É, eu tô falando sério Aqui, ó Na caruda, meu irmão Entrou game mod aqui E ficou Ai, não, não Não quero castigo, não Aí eu falei Pessoal, pode deixar um castigo pra ele E o pessoal deixou muito castigo Eu vi um castigo que era Pro Gui É Sair na rua, assim Falar que ele é gordo É um negócio desse muito doido Eu gostei de todos Eu Gui tá vendo Qual que vai ser o desafio que ele ia fazer Mas ele falou que ia fazer um desafio, né Gui? Você prometeu Eu vou fazer Tá vendo? Qual? Qual o desafio? Sabe qual? Qual? O Nitor vai pagar 10 hambúrgues pra eu comer Ê Eu vou pagar 10 hambúrgues pra você comer? Por quê? Ué, porque é o desafio Você vai me pagar 10 hambúrgues Eu tenho que comer todos eles Eu quero fazer esse desafio, então Meu Deus Não, o desafio é só pra mim Agora você me gosta Você quer fazer esse desafio? É, claro Por que não? Tá todo game mod Tá todo game mod Ô, o que? Como assim? Ô, não vem com esse não, rapaz Você ficar do game mod No meu negócio Não fofa, não fofa Peraí, 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 peraí A gente tá em conversão mesmo do Minecraft? Ô, pô 7.10 Por quê? Porque eu não sei se essa versão Dá pra dar game mod Nos outros Senão ia dar no que Pra ele ter que pagar outro desafio E aí, você tá aí roubando Você tá aí roubando Ui, mas é mesmo? O negócio tá roubando Pior que tá certo, hein, negócio Pior que tá certo Isso aí, ela tá roubando Ah, dá pra que você não faz isso Tenta isso, tenta Eu não Aí você paga o desafio pra mim Eu não Não vou pagar nada Ô, que o desafio é seu Não é dele, entendeu? Seu safado Isso aí, você para Que, pô, eu posso dar dó Pra os amiguinhos, sim É Os amiguinhos é amigo Então eles gostam De pagar as coisas pra gente Né, Dengoso Amiguinho do meu coração Se afagar pra mim O desafio, não vai? Eu vou sim Qual vai ser o desafio? Ah, ninguém sabe ainda Na verdade Mas eu tô vendo Se o pessoal quiser deixar Mais um castigo pug Aí no comentário E essa é muito legal Inclusive Eu já queria falar pro pessoal Pra fazer o seguinte Todo episódio, Dengoso Caso você não saiba Eu peço pro pessoal É Pra Deixar ali no comentário A pessoa que eles estão torcendo Né Que no caso Se for pra mim Digita hashtag batata aí E se você estiver assistindo Pro guides Digita hashtag CraftingTable Se for pro Dengoso Você pode deixar Deixa eu pensar Baldinho Pode deixar balde Escreve balde no comentário Então eu quero ver Quem vai ganhar Esta votação bonitona Ué Eu Com licença Obrigado Tá bom então Eu quero ver Eu acho que a do Dengoso Vai ser a mais legal de todas Sinceramente Porque o meu porco Ele não tá dando muito certo Você pode perceber aqui Ele tá Sujo Ele tá É, porco só sujo Mas mesmo assim Se o problema do meu Fosse que ele estivesse sujo Nossa Isso é tão bom Calma aí É, meu Deus do céu O meu Ele tá tão ruim Assim que você não tá ligado Tá muito Tá muito ruim Mas a gente tenta se forçar Pra fazer a melhor coisa possível Né Calma aí O que que você tá fazendo O que que você tá fazendo O que que você tá subindo Uma torre Eu nada Eu acho Isso devia conseguir Atrapaça Pode Pode falar Uma ideia Pode falar Pode falar Vai ser um aeroporto de barco Aero Que? Pra que que você quer fazer um aeroporto de barco? Pra eu nadar Eu vou nadar no ouro Você vai nadar no ouro? Vou Aí você vai fazer um aeroporto de barco Que é aqui em cima Então Tá bom Você tá falando que você vai fazer isso A vontade Que que você vai fazer Imagina Nossa Filho Que que você vai fazer hoje Ah Vou fazer um aeroporto de barco Aeroporto de barco É É tipo uma coisa meio estranha Você ouvi Mas tudo bem Tudo bem Tem que lembrar que é o Gui Tem que entender que ele é meio louco Das ideias É verdade Tem que lembrar Tem esse pequeno detalhe né Exatamente Isso é tudo inveja da minha ideia É Você tá falando Então tá bom né Eu vou Quando tiver aberto Eu vou cobrar o que? Eu vou cobrar o três baldes de ouro Pra vocês pegarem um barquinho Tá? Três baldes? Ô louco que está Querendo muito dinheiro também Pelo amor de Deus É porque eu sou a única companhia De aerobarcos aqui Eu tive uma ideia Qual que você tem Pode falar A gente vai no aeroporto do Gui E a gente vai conquistar o nosso sonho Qual que é o nosso sonho? Nadar no dinheiro Porque o Gui é rico? Exatamente Ah eu que sou rico Eu viajo pro mundo inteiro Eu não queria falar nada não Mas o único que é rico aqui O que tem coisa é você mesmo É você mesmo velho Não Tá doido Joga essas coisas Eu não queria O que roubou minhas lãs pretas? Não sei Eu não sei se eu sou a bronzinha Ô Nitor Eu deixei os presentes Lá dentro da sua casa Você viu? Calma Eu já vejo já Não Mas tem coisa Não adianta você falar Esse aqui é o mais rico daqui Eu e o Gui é dois pobres O negócio é o bilionário Aí vai fazer o que né Com certeza Agora foi eu que banquei né mano Foi eu que banquei Esse tsunami de ouro Exato Você entende Foi lógico O saudade Sabe de onde está vindo Esse tsunami? Dá conta dele Dá conta do banco dele Ô louco Caraca Nem eu sabia que ele era tão rico assim Ô louco Nem eu sabia que ele era assim também Se você chegar perto do Silvio Santos Silvio Santos Nossa Ela está até correndo Ele fala assim Você é mais rico que eu Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Corre Corre Ele vai lá e fala Sou merda meu irmão Ai ai Eu vou comprar uma geladeira né Porque você sabe que a geladeira É o ambiente ideal Para fazer uma fotossíntese Ô louco Ele sabe até o que é isso Eu não tenho uma ideia O que é isso? Fotossíntese Que não é fotossíntese Fotossíntese O que é isso? Fotossíntese Hum Assim Tá ficando bom Tá ficando bom Ô o que foi? Você deixou Ai Gui Você deixou uns vidros aqui pra mim Obrigado Gui Obrigado É moedinha Nossa Você não entende as coisas que eu faço Moedinha vermelha Ué É a nova nota Não sabia não? É de 10 real O que é isso aqui? A 10 real vermelha Aqui Oi é Por que você me bateu? É porque É legal Mas é fofinho Quer ver ó Põe Põe Esse é o que faz quando bateu Porque é minha gordurinha passando É meio que faz a casa Sabe a casa de ondinha então? Dá o que ele tentou Ah Eu não sou tão gordo assim também Tá Gui Só pra avisar pra você Oi Nitro Oi É só base Não tá assim Você não segura não Oxe Quem é isso? Olha pro teto Gente O que que é isso? Eu invadi Oi gente Olha aqui na janelinha Meu Deus Certeza Ele invadiu sua casa É meu balde É meu balde Sai fora Sai fora Não é meu Sai daqui não Não me vada não Ô Certeza Certeza que o dengoso Ele comprou minha casa Eu nem sei ainda Nem sabia disso Com certeza Oi 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 Você tá parecendo uma cabrinha Não é cabrinha Gui Eu falei pra você que é porco Porque é porco Galera Você não fez sua cara? Ô Gui Oi Pode falar uma coisa? O que? Você pode ver O Nitro Ele é um cara que se valoriza muito Mano Olha a autoestima dele Porque quando tem um porquinho Tem o dinheiro dentro Então quer dizer que o Nitro vale muito Olha ele Nossa Dá uns 40 bilhões aí Já que você é rico Ai meu Deus do céu Agora eu vou ter Só um bom dia Antes de começar a gravação Tava lá ele arrumando um condicionado Hum Um condicionado O dengoso Ele tava arrumando Ah O boleto do dinheiro dele lá O negócio de dinheiro É Tava lá com o Danai Hoje no banco Ganhei mais de 3 bilhões É Então vamos ver Rapaz Ô Mas esse tsunami aqui Eu acho que ele já tá chegando Pelo amor de Deus Eu já fiz a minha base aqui Minha base ela tá quase prontinha já Pergunta Pergunta o dengoso Se ele abriu a conta O dengoso Ai o dengoso me dá conta Tenho certeza agora Então eu acho que tá vindo já Porque pelo amor de Deus Eu tenho certeza que eu vi o barulho Do dengoso Nitro Eu acho isso aqui que é o ouro derretido Que tá chegando Pelo amor de Deus Eu vou ver o ouro Eu quero ver esse ouro de perto O dengoso eu achei que era pouco Meu Deus do céu é muito Mas o dengoso tá familiarizado com isso aqui Ele nem tá estranhando Porque ele vê isso aqui todo dia É Ah meu dinheirinho Ele tá Ele tá no meu dinheiro Tem um dia Eu acho que é pouco pra ele Entregado isso aqui é pouquinho Oi nitro Nitro Sabe que eu tô tranquilo Ô minha casa parece um village Mas o que que foi Eu tô tranquilo Porque meu iate de ouro Vai vindo aqui daqui a pouco Você vai ver Ele vai chegar Ah então agora você confirma Ah você tá confirmando então Eu não tô confirmando Tô acreditando né Porque do jeito que vocês tão falando Que o negócio tava vindo Já veio Imagina só se eu falar Que o iate de ouro Vai vir e vem aqui O iate de ouro Oi gente Oi O aeroporto Tá aberto tá Quem quiser vir aqui Tá aberto Tamo cobrando 3 valdes de ouro Mas é só o dengoso Eu poder vir aí então Ih é mesmo né Ô paga pro seu amiguinho Ai meu Deus cara Eu não acredito Alguém me ajuda A minha casa já foi cercada já Ah Você tá brincando com a minha cara Ô Minha casa Pelo menos não entrou quase nada aqui ainda Vamos fazer o seguinte Deixa eu abrir o porquinho aqui Um pouquinho aqui ó Vou abrir um porquinho Porque o porquinho tem que ser aberto Meu filho Eu acho que não foi uma boa ideia Fazer isso Eu acho que foi Tá enchendo de dinheiro Mas aí você vai tá roubando Do dengoso Você não pode Uia É mesmo Boideg Gostei dessa ideia Vou lotar minha casa De dinheiro Dinheiro do dengoso Opa Nossa Quanto dinheiro Meu Deus do céu Ai minha casa Tava de dinheiro E agora ferrou Eu acho que vou no seu aeroporto Você me dá um convite Vem Vem no meu aeroporto Aqui ó Tô aqui embaixo Aqui ó Tô fornecendo aqui embaixo Porque lá em cima tá muito alto É aqui ó Tô aqui ó Cadê? É aqui em cima Sobe Você não falou pra mim Calma Tô chegando Tô chegando Ô dengoso Ui o dengoso tá vindo aqui ó O dengoso tá indo mais rápido Porque ele comprou uma botinha de velocidade Sem dúvida Ai meu Deus Ah que ele é rico né Ô Nitro Concordo Não tem que dizer nada não Eu acho que a gente vai morrer Ui não vai não rapaz Eu acho que não Tem que ter esperança Tem que ter esperança Eu acho que a gente vai morrer Ô Nitro 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 Pega a escada Pega a escada E coloca rápido Bota a escada ali Rápido Ai Ai Vai Ai meu Deus Eu tentei Eu tenho que admitir que eu tentei Não foi? Calma aí Eu já sei Já sei Vou dar TV pro Gui Pronto Aê Eu tô aqui em cima Cadê Gui? Toma aqui Toma Sobe Sobe Você fez um barquinho pra mim Depois você me paga Não Eu não tenho dinheiro pra pagar pra você Ai já sei Gui Pode ficar com o seno inteiro Pode ficar com o seno aqui Ah tá Muito obrigado Já tá pago É o presentão É o presentão do Dengoso rapaz Ele já deu esse presento pra você Mas gente Parece que eu perdi o desafio Eu não sei O Dengoso perdeu o desafio também? Ah o Dengoso morreu também Eu não Eu não morri não Não O Dengoso foi o único que não morreu Olha a escada Olha a escada Então parece que o Dengoso foi o ganhador dessa vez Meu Deus do céu Já comecei aqui Escada que ele tá na minha escada É ué É mesmo Eu ganhei Porque foi minha base É verdade Eu acho que foi o do Gui Porque o Dengoso Ele foi na base do Gui Não foi na base dele Que ele sobreviveu É mesmo hein É mesmo Faz sentido Faz sentido Mas gente Olha só Se vocês querem mais base aqui no canal Já vai deixando aí o seu like Que é muito importante E também Comenta aí no comentário Algum tema de base pra mim fazer Que você goste bastante Mas pessoal Olha só Caso você gostar desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like E compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau E tchau